Bom, Rádio Novela de Araque apresenta Uma trama onde todos procuram explicações para questões da vida Pra você, a vida se resume aqui Bem-vindos a uma história onde os personagens vivem situações que eles próprios questionam as respostas de suas consequências e seus dilemas Amor, luta pela vida, obsessão, armação, corrupção, ambição, assassinatos, mistérios, chantagens e muito mais elementos podem completar o título de Essa Vida É No capítulo anterior, Maurício e Yolanda são pegos na boca da botija Sendo surpreendidos por Marli numa situação pra lá de picante e constrangedora A advogada aos gritos terminava em fim de gritar Fora! Fora daqui! Vixe! Agora a casa caiu de vez para os safados amantes Vamos então saber no que vai desenrolar esse bate-fundo Ficando ligadinhos agora para as emoções do capítulo de hoje Com a gritaria toda de Marli, Carla se assustava e subia as escadas super preocupada Na companhia do namorado para ver o que estava acontecendo Em seu quarto, coincidentemente, meio que grogue e sonolento O jovem Tiago despertava com os gritos da mãe E levantava-se da cama, indo saber o que estava acontecendo No quarto, os amantes muito envergonhados Se escondiam entre a manta de edredom Cujo Marli ainda lascava a boca os excomungando Seus salafrários desgraçados Como podem fazer isso comigo? Me traindo debaixo do meu próprio teto Como pude ser tão cega, burra e imbecil? Carla enfim se aproximava com o namorado no quarto que rolava o bafafá E notando-os que Maurício e Yolanda foram pegos em flagrantes Carla via o pai e tomava partido, ficando ao lado da mãe Meu Deus papai, como o senhor é podre Então era com a governanta que você mantinha um caso Todo esse tempo o senhor driblou a mamãe e aprontava aqui em casa Dizia a jovem em tom de choro Os amantes não vão dizer nada? Vão ficar com essas caras de pastéis? Dizia Marli Falar o que Marli? É o que você está vendo aqui Eu sinceramente não sabia que vocês estariam de volta tão cedo Dizia Maurício O tempo lá no interior estava ruim Mas graças a Deus Acho que tudo conspirou para que eu resolvesse voltar mais cedo Para que eu descobrisse essa verdade Graças a Deus também eu não liguei dizendo que estaria a caminho Porque senão os dois safados iriam se safar E continuar migalhando até quando pudessem Dizia Marli Tiago enfim também se aproximava meio que tonto de sono E perguntava Nossa mamãe A senhora e a Carla já voltaram? O que está acontecendo por aqui? Do meu quarto escutei os berros da senhora O que está vendo? Veja com seus próprios olhos filho Veja o seu pai na minha cama com a puta da Yolanda Respondia Marli que apontava em direção dos dois amantes Que se sentiam muito envergonhados Mas mesmo assim a governanta respondia Puta não! Posso ser amante Mas sou de um homem só Quanta diferença em sua vagabunda Dizia Marli Papai Definitivamente o senhor tem que sair desta casa Aqui o senhor não fica E muito menos essa vagabunda aí Dizia Tiago Não fale assim comigo Tiago Eu sou a sua Dizia Yolanda Que quase se entregava Em revelar algo que poderia piorar a situação Minha o que? Perguntava o jovem veterinário Eu sou sua amiga Uma babá que ajudou a te criar Respondia a governanta A senhora jogou tudo isso por terra agora dona Yolanda E eu não te considero mais pra nada Eu tenho é muita vergonha da senhora e do meu pai Vocês dois me dão nojo Dizia Tiago muito revoltado E você tava aqui filho todo esse tempo e não percebeu nada Perguntava Marli Esses pilantras me deram um chazinho batizado mamãe E aconteceu uma coisa grave Que depois a gente conversa Agora vamos dar licença pra esses camaradas se arrumarem E vazarem da nossa vista agora Dizia Tiago Vamos deixar o casalzinho de amantes à vontade Você Yolanda Aproveita e ajeita sua malinha e do seu patrãozinho E se escafedam daqui Dou meia horinha pra que vocês dois nos favoreçam com suas ausências Se passarem deste prazo Eu juro Juro mesmo Eu perco a linha de mulher refinada que eu sou E rodo a baiana Arranho com minhas próprias unhas Essa sua cara de biscate que você tem Yolanda E arremesso um bibelô na sua careca iluminada Maurício Vamos pessoal Já constrangemos demais o casalzinho aqui Coitadinhos Ah mas que bom que eu descobri a verdade Dizia Marli que se retirava com todos Os amantes então se arrumavam e discutiam Mas que ideia é essa também a sua de ter colocado esse som alto em Yolanda Agora você viu no que deu Agora você bota a culpa em mim? Eu ia lá saber que a topeira da sua esposa iria voltar antecipadamente? Ah pelo amor de Deus Maurício Esse nosso caso já estava mais que na hora de ser descoberto Agora está ótimo Vamos assumir o nosso romance de vez Engano seu Não vou assumir romance algum contigo Do que está falando? Achou mesmo que eu iria assumir uma relação contigo? E não temos uma relação? Quanta ingenuidade a sua em Yolanda Eu tenho uma vida construída Não quero construir nada de novo Você tem agora uma vida destruída Uma família destruída Que não vai querer saber de você Portanto você vai ter que reconstruir uma nova vida ao meu lado Porque eu sou a única que continuarei te amando Pare de dizer as neiras Eu vou dar um jeito de reconquistar a minha esposa e meus filhos novamente As pessoas perdoam, sabia? Agora quem está sendo ingênuo é você Maurício Mas eu também sou Sou mais ainda em ter acreditado que você me amou de verdade Sendo que na sua vida sempre foi uma diversão Um passatempo para que você descarregasse suas vontades sexuais Sua esposa tem razão Eu não passo de uma puta De uma puta que sempre idealizou um homem dos sonhos Que a tirasse de uma situação desagradável Desde que você começou a namorar a Marli Você me cozinhava e eu tonta Fui me deixando levar Até o mais precioso da minha vida Você tirou para agradar a sua esposinha Que não teve muita sorte no parto dela Sempre abri mão de tudo por um amor incondicional a você E agora o que eu levo? Um pé na bunda Muitos homens feito você Maurício Nesse mundão está cheio E muitas mulheres feito eu ainda caem no papinho Que um dia seus homens casados Vão largar suas esposinhas Para assumir uma relação amasiada Você não vale nada Maurício Juro que só não boto para lascar e te ferrar de vez Porque eu tenho muito a perder Se o Tiago descobrir a verdade sobre mim Mas um dia eu te ferro Pode ter a certeza que você é o que mais será prejudicado nessa história Agora deixa eu me ajeitar Você que se vire com suas coisas Não vou fazer malinha de seu ninguém E saiba que você e sua esposinha Tem que pagar os meus direitos trabalhistas Na grande sala de estar Marli, os filhos e o advogado Carlos Continuavam a conversar Meu Deus meu filho Então quer dizer que você caiu numa armação criada pela Sabrina Que menina ardilosa Dizia Marli De toda a armação dela mamãe Ela teve a pachorra de tirar fotos íntimas comigo Cujo eu estava pra lá de Bagdad Chapado com um barbitúrico Revelou fotos e mandou entregar pra coitada da Doralice Agora a Dora quer que eu prove que caí numa armadilha E enquanto não provo nada Ela não volta para os meus braços novamente Contava Tiago Maninho, que situação E tudo isso aconteceu na nossa ausência né mamãe Tudo muito estranho não acha Perguntava Carla Sim filha, muito estranho E eu não duvido nada meu filho Se o teu pai e a safada da governanta Se colunharam com a Sabrina A ajudando nesta armação Eles puxam o saco da riquinha fazendeira Você bem percebe isso Dizia Marli Será mamãe Perguntava Tiago E você ainda tem dúvidas A máscara do teu pai caiu meu filho Tudo que vinha dele era fingimento Ele nos enganava fazendo tipinho regenerado Ele conseguiu me enganar por várias vezes e por muito tempo Acho que desde que éramos jovens Maurício e Yolanda namoravam Lembro que seu pai começou a me cortejar Quando descobriu que o meu pai O seu finado avô Era um famoso engenheiro Que foi nomeado a reitor da USP Contava Marli Pera aí doutora Marli A senhora está nos contando Que acha que O doutor Maurício mantinha um caso Com a senhora e a dona Yolanda Ao mesmo tempo É isso? Perguntava Carlos Exatamente Acho que Maurício só não assumiu a Yolanda Porque ele era ambicioso Ele queria se dar bem a todo custo E Yolanda era uma garota de família humilde Sem posses E comigo Eu era a garota certa Para ele subir na vida Maurício sempre foi um alpinista social Um homem mercenário E viver com Yolanda Certamente ele não teria futuro Dizia Marli Mas mesmo assim O papai não abriu mão dela Mamãe Dizia Tiago Não abriu mesmo E a trouxe aqui nesta casa Como uma empregada dele Meu Deus Como pude me casar com um homem desses Mantendo um caso há décadas Com uma namoradinha Que a manteve como amante Aqui debaixo do meu teto Desta mansão que meu pai me deixou Desculpem falar assim meus filhos O pai de vocês não passa de um verme repulsivo Dizia Marli Não peça desculpas mamãe Estamos de acordo Em tudo que a senhora está dizendo Estamos do seu lado Dizia Tiago E adora bem que te alertou Né mamãe Dizia Carla Me alertou sim Mas não sei o porquê De eu não ter tomado uma atitude antes Fui empurrando a relação Com o pai de vocês com a barriga Eu acho que estava com os meus olhos vendados No fundo Acho que queria acreditar Que meu casamento teria algum futuro Como fui uma parasita Meu Deus Que vergonha de ter sido tão idiota Evidências eram despejadas na minha cara Dora me alertando Fernanda me alertou também Quando eu descobri que ela estava chantageando o Maurício Cujo safado inventou um outro subterfúgio Para despistar mais de uma vez a minha desconfiança Ah por isso que eu cheguei na Fernanda No dia em que eu malhava na academia E ela debochou da minha cara Agora essa pilantra da Fernanda Não vai ter mais como tirar dinheiro do imbecil do Maurício A galinha dos ovos de ouro dela secou Eu descobri a verdade Dizia Marli E a senhora acha que a Wanda também sabia mamãe? Perguntava Carla Se a Doralice sabia Era porque a Wanda contou para ela na época Deduzia Marli Mas não puna a Dora mamãe Por favor Ela sempre havia dito Que o melhor era a senhora ter descoberto por si própria Dizia Tiago Claro que não punirei a Doralice Ela é uma garota que eu admiro E não se beneficiou com nada Em não me contar a verdade No fundo foi até bom Eu ter descoberto a safadeza do pai de vocês por mim mesma Mas quanto a Wanda Eu acho que ela sim se beneficiou com o silêncio Dizia Marli A senhora está dizendo que a Wanda ganhou algum por fora Doutora Marli Perguntava Carlos Com certeza meu querido Provavelmente até com um aumentinho de salário Eu vou ter que ter uma conversa muito séria com a Wanda depois Dizia Marli E o que a senhora está pretendendo fazer mamãe com relação a Wanda Perguntava Tiago Despejar tudo que eu tenho que despejar na cara da Wanda Não posso continuar com uma empregada que se vende por pouco Que não faz jus à lealdade na casa em que trabalha Minha confiança por essa garota se quebrou Dizia Marli A senhora então vai fazer o que mamãe? Perguntava Carla Mandar a Wanda embora Nesta casa aqui ela não trabalha mais Dizia Marli bem categórica em sua decisão Minutos depois A governanta Yolanda descia as escadas com sua mala pronta E dizia ainda com sua imponência Bem, estou indo Foi um prazer ter trabalhado aqui nesta casa E ter servido muito o seu maridinho Marli Maridinho esse que só quis diversão comigo Ele acha que vai reconquistar você e aos seus filhos Eu sinceramente me enganei muito com o Maurício Se o quiser de volta, faça bom proveito Só se eu for louca de voltar para o Maurício E vai que vocês aprontam pelas minhas costas de novo Deus me livre disso Eu tenho amor próprio Não mendigo amor de homem algum E muito menos daquele que me traiu Mas se você levou um passa fora do Maurício mesmo Bem feito pra você Yolanda Amante tem que levar é na tarraqueta mesmo O Maurício é um tipo de homem que não valoriza mulher nenhuma O que ele mais liga é o bel prazer dele O bem estar de vida que ele vivia Enquanto tudo estava indo muito bem Ele se deliciava as escondidas contigo Aprontando pelas minhas costas Pra ele a situação é mais excitante Quando está aprontando as escondidas Agora que foi descoberto Esse fetiche Esse tesão por ti Acho que foi para o ralo minha querida Maurício é daqueles homens Que jamais teriam a coragem De largar uma família construída Para assumir uma manteuda Feito você Dizia Marli Não sou uma manteuda Maurício nunca me sustentou Sempre trabalhei aqui nessa casa Dizia Yolanda Mas quase dá na mesma Muito garantida aqui no emprego Mesmo passando dos limites Como uma encherida que você era Se sentindo como membro da família Agora Yolanda Nos favoreça com a sua ausência E se escafeda daqui Ande louco Ordenava Marli Com muito prazer Quanto ao Maurício Eu e ele vamos tomar rumos diferentes Dizia Yolanda Tô pouco me lixando Por vocês dois De agora em diante Quero que vocês se lasquem Eu não quero mais saber De vocês dois Dizia Marli Bem ríspida Ok Me despeço aqui Bem Eu vou ficar numa pousada Até saber o que vou fazer Da minha vida Vocês sabem Que eu tenho os meus direitos Trabalhistas Para receber E não será pouca grana Dizia Yolanda O que é seu de direito Você irá receber Yolanda Tenha certeza disso E cadê o Maurício Ele tá embaçando Dizia Marli Daqui a pouco tá descendo E eu não arrumei as malas dele Ele que tá se virando Ah Deixa eu pegar o meu táxi Que já chamei E tá a caminho Adeus Sentirei saudades Dizia a governanta Se retirando Mulherzinha ridícula Já vai tarde Dizia Carla E ela era tão boa pra mim Parecia até uma segunda mãe Dizia Tiago Mas graças a Deus Essa tá muito longe De ter um filho feito você Por isso que nem foi Digno de ser mãe Coisa ruim Dizia Marli Que história é essa Doutora Marli Perguntava Carlos Essa é uma longa história Qualquer dia você fica sabendo Meu querido Respondia Marli Maurício enfim Também descia as escadas Com sua mala E com a cara Bem desolada Ele dizia Apesar de tudo Quero que vocês saibam Que eu ainda continuo Sendo o pai de vocês Meus filhos E eu continuo Te admirando Marli Espero que você Encontre um homem A sua altura Pra que te faça Muito feliz Você merece Pare de sentimentalismo Barato Maurício Não vem agora Dar um de cachorrinho Que caiu do caminhão De mudanças Se fazendo de Maria Madalena arrependida Porque tudo Que você está vivendo Agora É simplesmente Porque você Procurou E eu e nossos filhos Vamos viver muito bem Sem a sua Tóxica presença Finalmente Vamos viver num lar Longe de mentiras E falsidades E eu não preciso De homem Pra ser feliz Maurício Estou muito bem Com os meus filhos Aqui do meu lado E nesta casa Que é um lar acolhedor Agora Queira ir embora Desta casa Nos favoreça Com sua ausência Dizia Marli E eu vou estar Por perto Vou morar Num flat De um colega meu Que há pouco Se separou Da esposa Dizia Maurício Deve ser Da sua mesma Laia Dizia Marli Bem Eu acabei De conversar Com ele No celular Tá tudo Combinado Vou dividir Aluguel Com ele O bom É que o flat É perto Do meu escritório Vocês ainda Podem contar Comigo Pra tudo Saiba Que somos Uma família Apesar Dos pesares Espero Que um dia Vocês Me perdoem Pelo menos Vocês Meus filhos Dizia Maurício Descendo As escadas Não vamos Guardar ódio E nem rancor Do senhor Papai Não queremos Alimentar Esses tipos De sentimentos Em nossos corações Viva Feliz Mas só Não queremos Mais O senhor Fazendo parte Do nosso convívio Vai em paz Papai Dizia Carla Com os olhos Lacrimejados E se eu Descobrir Papai Que o senhor Está envolvido Na armação Criada Da Sabrina Junto com A Yolanda Eu juro O senhor Nunca mais Se aproximará De mim E muito menos Dos filhos Que eu terei Com a Doralice Porque Queira o senhor Quer não Eu vou Voltar Com a Dora E na segunda Eu estou pedindo Minha demissão Na fazenda Daquela louca Obsessiva Da Sabrina Dizia Tiago Eu Eu Ah Chega Tchau pra vocês Se cuidem Retirava-se o advogado Se despedindo E sem saber O que dizer mais Momentos Mais tarde Numa reuniãozinha De família Antenor E os familiares Tomavam Um delicioso Café Da tarde Com bolos De coco E fubá Cremoso Feito Por Mazé Wanda Que também Estava presente Dizia Elogiando Dona Mazé Esses bolos Que a senhora Faz É de se acabar E lambuzar Os dedos Minha nossa Que delícia Essa véia É uma Quituteira De mão cheia Olha só O tamanho Da minha Pança Dizia Antenor Tio Tio Parece mesmo É uma barriga De lombriga Isso sim Dizia Julinho Julinho Não fale assim Com seu tio Repreendia Valquíria Deixe ele Vá A minha Barriga Tá grande Mesmo Mas não é De lombriga Não É de Comilança Mesmo Meninos O tio De vocês Come demais Por culpa Dessa véia Que tem Mãos de Fada Rebatia Rebatia Antenor A tia Masé Cozinha Muito Bem Mesmo Só Eu Tô No Meu Terceiro Pedaço Tia Faz Mais Bolo De Chocolate Qualquer Dia Pedia Pedrinho A tia Faz O Bolo Que Vocês Quiserem Mas Hoje Só Tem Esses Respondia Masé Ô Fia Que Cara É Essa De Jururu Não Comeu Nenhum Pedaço De Bolo Vai Ficar Mais Magra Que Já É Dizia Antenor Tô Um Pouco Triste Pai Mas Eu Vou Reagir Respondia A jovem Cujo Todos Se Compadeciam Com Estado Da Moça De Repentemente O Telefone Tocava E A Própria Doralice Era Quem Atendia Alô Quem Fala Oi Dora Oi Tiago Algum Problema Posso Ao Menos Conversar Contigo No Telefone Tá No Entanto Que Não Force A Barra Você Sabe Muito Bem As Condições Que Lhe Fiz Eu Sei Não Vou Ser Insistente A Tal Ponto Mas Quero Que Saiba Que Vou Provar Que Caí Na Armadilha Da Sabrina Mas Te Liguei Para Te Contar Algo Que Te Chocará Não Muito Porque Você Já Sabia Em Partes O Que Houve Minha Mãe Descobriu Tudo Descobriu Que Meu Pai Mantinha Um Caso Com A Governante Yolanda Debaixo Do Próprio Teto Dela Minha Mãe Pegou Meu Pai Na Cama Com Yolanda Não Só Ela Como Eu Minha Irmã E O Doutor Carlos Minha Nossa Que Situação E Aí Depois De Tudo Isso Meu Pai E A Dona Yolanda Foram Embora De Casa Varremos Eles De Nossas Vidas Ah Que Bom Que Sua Mãe E Vocês Descobriram A Verdade Minha Mãe Acha Que Meu Pai E A Dona Yolanda Estão Juntos Na Armação Que Fizeram Para Nos Separar Meu Deus Se Eles Estiverem Envolvidos Nessa Isso Será Muito Surpreendente E Terrível Do Meu Pai E A Dona Yolanda Tudo Que Vier De Terrível Deles Nada Mais Será Surpreendente Ainda Mais Se Tiverem Mancomunados Com Aquela Louca Obsessiva Da Sabrina Segunda Feira Mesmo Vou Pedir Para Que Ela Me Mande Embora Naquela Fazenda Eu Não Trabalho Mais Dora Dizia Tiago Aproveite Tente Usar De Alguma Artimanha Sei Lá Tente Gravar Alguma Confissão Dela Exatamente O que Eu Vou Fazer Sabrina Vai Se Entregar E Eu Vou Gravar Tudinho Que Amor Você Me Chamou De Meu Amor Ah Calma 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 Primeiro Me Traga A Prova Desta Armadilha Que Me Parece Que Você Caiu Se Provado Na Segunda Feira Mesmo Você Passa No Empório E Caímos Num Gostoso Abraço E Num Grande Beijo Já Estou Na Expectativa Minha Princesa E Eu Também Beijos Dizia Jovem Que Desligava O Telefone Todos Olhavam Para A Cara Da Jovem Que Ficava Meio Tímida Maninha Eu Te Conheço Tá Quase Caindo No Papo Do Espertalhão Do Seu Namorado Né Dizia Juscelino Ele Quer Todo Custo Provar Que Caiu Na Armadilha Da Sabrina E Parece Que Tudo Se Encaminhará Para Ele Conseguir Provar Mas Gente Do Céu Vocês Não Imaginam O Que Aconteceu Dizia Doralice O Que Foi Fia Perguntava Antenor Doutora Marli Descobriu O Caso Do Marido Dela Junto Com A Governante Yolanda Contava Doralice E Como Foi Filha Perguntava Mas É Então Dora Enfim Contava Tudo Nos Mínimos Detalhes O Que O Namorado Tinha Contado Para Ela O Telefone Cujo Todos Ouviam Bem Atentos Minha Nossa Imaginar Que A Doutora Marli Descobriu Da Pior Maneira Possível Coitada Dizia Antenor Mas Amales Que Vem Para O Bem Já Estava Mais Que Na Hora Da Doutora Marli Descobrir A Verdade E A Casa Do Safado Do Doutor Maurício Cair Agora Ele Eu Não Duvido Nada Maninha Que Seu Sogro Deve Ser Aliado Dessa Tal Sabrina Junto Com A Safada Da Governanta Dizia Juscelino Pois Não Duvide Mesmo Maninho A Máscara Do Doutor Maurício Caiu Ele É Um Homem Dissimulado Com Certeza Fingiu Em Ter Aceitado Meu Namoro Com Filho Dele Dizia Doralice Sabe Que Com Tudo Que Aconteceu Eu Deve Imaginar Amiga Você Chantageou O Seu Patrão E A Doutora Marley Ao Saber Disso Com Certeza Não Irá Ficar Com Uma Empregada Que Faz Chantagem Dizia Geralda E Conhecendo O Pouco Que Conheço Da Doutora Ela É Uma Mulher De Ética Ela É Correta Tem Seus Princípios Seus Valor Você Agiu Muito Mar Vanda Deveria Ser Honesta Com Leardade Mesmo Que Corresse O Risco De Perder O Emprego Mas Pelo Menos Você Mostraria O Seu Valor Demonstraria Leardade Mas Não Você Quis Ganhar Em cima Da Desgraça Dela A Coitadinha Sendo Chifrada E Você Se Favorecendo Ganhando Um Aumentinho De Salário Em Troca De Silêncio Olha Se Prepare Que Amanhã Você Vai Pro Oi Da Rua Dizia Antenor Ai Gente Bom Então Ficar Desempregada O Que Eu Fui Fazer Dizia Vanda Muito Preocupada Pensasse Nas Consequências Vanda Agora Não Adianta Chorar Pelo Leite Derramado Dizia Laureano Essa Vida Vanda Essa Vida É O Que Você Plantou Portanto Você Colherá O Seu Grande Erro Por Ter Sido Gananciosa Dizia Mas É Enquanto Isso Sabrina Recebia Um Telefonema De Maurício E Se Estarrecia Com Tudo Que Acabara De Ouvir Do Advogado E Perguntava Meu Deus Doutor Maurício Então O Senhor E A Dona Yolanda Tinham Um Caso E Enfim Foram Pegos Em Flagrantes Pela Doutora Marli Exatamente Sabrina O Meu Caso Com A Yolanda Foi Descoberto Gente Eu Tô Chocada Safadinhos Vocês Hein O Senhor E A Dona Yolanda Estão Aonde Agora Perguntava Jovem Eu E A Yolanda Brigamos Eu Não Sei Dela Tentei Ligar Para Ela No Celular Dela Ela Não Me Responde Já Eu Tô Hospedado Num Flat De Um Amigo Perto Do Meu Escritório Mas Que Chato Tudo E Quanto Aliança Que Eu O Senhor E A Dona Yolanda Fizemos Vamos Ainda Continuar Com O Plano De Separar A Doralice Do Tiago Né Apesar Dos Pesares Eu Ainda Vou Fazer De Tudo Para Que O Meu Filho Não Fique Com Aquela Periférica Suburbana Da Doralice Mesmo De Longe Eu Vou Agir E Continuarei Te Ajudando Sabrina Pois É Você Mas Quanto A Dona Yolanda Ela É Uma Forte Aliada Vai Nos Fazer Falta Ela Está Um Pouco Bronqueada Comigo Tá Bom Espero Notícias De Vocês Tá Tá Bom Minha Querida Desligava O Advogado Que Estava No Flat Do Amigo Sentado Numa Poltrona No Outro Dia Logo De Manhãzinha Na Mansão Do Serrana Branches Wanda Que Já Estava Trajada Com Seu Uniforme Era Chamada Por Outra Empregada Que Dava O Recado Que A Doutora Advogada Estava Lhe Chamando Se Aproximando Da Mesa Do Café Da Manhã Cujo Advogada E A Filha Estavam Presentes A Jovem Se A Marli E Perguntava Pois Não Doutora Marli O Que A Senhora Deseja Wanda Eu Quero Ser Curta E Grossa Contigo Você Bem Aconteceu Né A Dora Deve Ter Te Contado Sim Contou Sim Dizia Wanda Eu Descobri Toda Safadeza Do Meu Marido Junto Com A Safada Da Yolanda Os Dois Tendo Um Caso Aqui Bem Debaixo Do Meu Nariz E Você Sabendo Não Me Contou Nada Dizia Marli Eu Eu É Que É Que É Que Gaguejava A Jovem Não Tente Me Explicar Sei Que Você Se Favoreceu Com Minha Desgraça Chantageou Maurício Em Benefício Próprio Isso É Abominável Para Mim Vanda Arrume Suas Coisinhas Depois Você Passa No Meu Escritório Eu Acertarei Todos Os Seus Direitos Trabalhistas Dizia Advogada Bem Firme Tá Me Dispensando Doutora Perguntava Jovem Será Que Minha Mãe Vai Ter Que Desenhar Vanda Você Não Entendeu Ou Tá Se Fazendo De Sonsa Dizia Carla Me Perdoe Doutora Marli Não Tenha Ódio De Mim Me Desculpe Ai Me Desculpe Eu Não Sei Por Que Eu Fui Assim Lamentava Se Nós Querem Ganhar Proveito Em Cima De Certas Coisas Mesmo Não Atinando Que Nem Sempre Quando Se Leva Vantagem Torpe Se Ganha Um Caminho Longo De Felicidade Você Procurou Seu Atalho Atalho Esse Que Não Te Levou Para O Caminho Certo Eu Não Posso Continuar Mais Com Seus Trabalhos Aqui Nesta Casa Não Quero Que Você Faça Parte Deste Convívio Aqui Siga O Teu Caminho E Seja Muito Feliz Agora Nos Dê Licença Dizia Marli Enquanto Isso Na Fazenda O Jovem Tiago Chegava E Já Se Direcionava Para Casa Da Ex Que Tomava O Seu Café Da Manhã Oi Tiago Que Surpresa Que Você Já Veio Direto Para Cá Puxa Uma Cadeira Tome Um Cafezinho Comigo Tem Pão De Queijo Bolo De Milho Broa Queijos Tem Frios Vá Sente-se Dizia Sabrina Você É Mesmo Uma Cara De Pau Né Credo Veio Até Aqui Para Me Insultar Mas Que Rapazinho Mal Educado Dizia Jovem Que Tomava Seu Suco Pare Com Seu Joguinho Sabrina Na Sexta Feira Você Armou Para Que Eu Caísse Na Sua Armadilha E Eu Caí Que Nem Um Patinho Na Conversa Que Seu Cachorrinho Não Tava Muito Bem E Não Estava Mesmo Pare De Paranoia Te Chamei Porque Precisava Da Sua Ajuda O Spike Tava O Spike Tava Me Deu Um Suco Batizado E Nisso Aproveitou Simulou Certas Situações Cujo Você Mandou Entregar Fotos Comprometedoras Para Doralice Fotos De Nós Dois Despidos Em Poses Eróticas Como Você Pôde Ser Tão Baixa Garota Eu Não Sei Do Que Você Tá Falando Ah Chega De Lenga Lenga Sabrina Chega De Joquinhos De Se Fazer De Sonsa Mesmo Que Você Negue Que Não Teve Nada A Ver Com Armação Aqui Nesta Fazenda Eu Não Trabalho Mais Calma Tiago Esfrie Essa Sua Cabeça Não Quero Mais Trabalhar Aqui Me Mande Embora Por Favor Me Mande Embora De Repentemente O Celular Da Jovem Sabrina Tocava E A Moça Dizia Pedindo Fique Aqui Tenho Uma Ligação Importante A Gente Vai Continuar Essa Conversa Daqui Alguns Minutinhos Licencinha Droga Até Agora Essa Cobra Peçonhenta Não Abriu O Bico Dela Mas Ainda Eu Tenho Que Arrancar Alguma Confissão Dela E Gravar Só Assim A Dora Acreditará Em Mim Dizia O Jovem Cujo Despertava Nele A Curiosidade De Se A Sala Que Sabrina Atendia O Celular E No Celular Quem Era Então Bem Próximo Da Porta Que Estava Entre Aberta Escutava A Conversa Das Víboras Olá Dona Yolanda Que Bom Que A Senhora Ligou Ah Minha Querida Acho Que Você Já Deve Ter Sabido O Aconteceu Sim O Doutor Maurício Havia Me Contado Mas Que Azar Hein No Fundo Foi Até Bom Amar Li Ter Descoberto Do Nosso Caso Já Não Estava Aguentando Mais Viver Com Tantas Mentiras E Tantos Segredos Eu Tava Ficando Sufocada Mas E a Senhora Continuará Me Ajudando Na Armação De Separar A Doralice Do Tiago Com A Ajuda Do Doutor Maurício Claro Que Sim Eu Assim Feito Maurício Quero Ver O Tiago Casado Contigo Sabrina Que Bom Que Ainda Posso Contar Com A Senhora Dona De Levar O Tiago Baquiado Na Cama Com Boa Noite Cinderela Jamais Teria Conseguido Tirar As Fotos E Ter Mandado Entregar Para Idiota Da Doralice Cujo Só Vai Voltar Se O Tiago Conseguir Provas Somos Infalíveis Não Com Ajuda Da Senhora E Com Ajuda Do Doutor Maurício Vamos Conseguir Nosso Intento Queria Te Revelar Um Segredo Minha Querida Me Conte Posso Confiar Em Você É Um Segredo Muito Cabeludo Me Conte Quero Saber Deste Segredo Pode Confiar Em Min Sim O Tiago É Meu Filho Como Assim O Tiago É O Seu Filho Dona Yolanda O Tiago É Meu Filho Junto Com Maurício Tá Me Dizendo Dona Yolanda Que A Senhora É A Mãe Biológica Do Tiago É Isso Que Estou Vindo Exatamente Minha Querida Tiago Se Estarrecia No Que Acabara De Ouvir E A Tal Revelação Caia Como Uma Bomba A Seus Ouvidos O Jovem Ficava Muito Transtornado E Saia Arrasado Fazendo Alguns Ruídos De Passos Dando A Entender Que Sabrina Percebia Que O Rapaz Tinha Escutado A Conversa Dela Ao Celular Muito Transtornado O Jovem Saia Com A Cabeça Quente Num Turbilhão De Mistos De Sentimentos E Revoltas Por Ter Sido Enganado E Por Ter Descoberto Que A Mãe Verdadeira E O Pai Não Valiam Um Vintém Já Adentrando Em Seu Carro O Jovem Tiago Pegava Estrada Ele Chorava Loucamente Cujo Sua Cabeça Estava Mil Sendo Isso Não É Verdade Ele Dirigia Desenfreado Bem Transtornado Desviando De Alguns Carros Nesta Situação Calamitosa Por Tudo Ter Vindo A Tona A Mãe Dele Ter Sido Traída Pela Mãe Biológica Por Ele Ter Também Descoberto Que Caiu Numa Armadilha O Jovem Perigava Na Estrada E Pensando Cujo Ele Sem Querer Entrava Na Contramão E Percebendo O Desatino Tiago Tentava Desviar De Uma Carreta Mas Tardiamente O Grande Desastre Acontecia O Jovem Rolava Com Seu Carro Desfiladeiro Abaixo Capotando Umas Três Vezes Num Agito Na Estrada Os Demais Veículos Paravam Preocupados E Notavam O Carro Caído E Super Deteriorado Vidros Estilhaçados Lataria Super Amassada E O Jovem Tiago Que Estava De Cabeça Para Baixo Todo Ensanguentado Cujo Apenas Escutava Se Um Gemido Do Rapaz Que Sentia Muita Dor Ai Ai Preparem-se E Fiquem Ligados Para As Emoções Do Próximo Capítulo